Não, acha vô, você vem colocar piso aqui? Ei, ei que velho gente, boa cara Eita, mas... É simples gente, é um negócio bem simples, né? É um quarto, dois quartos desse daqui, um banheiro ali, tudo, mas é um sonho realizado, né? Um lugarzinho Ô vô, e ó, sabe quanto que ficou isso daqui? O total, 140 mil, 140 mil esse pedacinho de terra aqui, não é barato não, só que aí eu financiei, eu financiei com o governo, eu financiei 98, então eu vou pagando por mês o governo, aos pouquinhos Se não fizer assim, a gente não tem nada, é difícil comprar as coisas